Eu tô na corrida de manhã ao deitar À procura da boa vida nem que eu morro a tentar Por muito que tu faças sabes que eles vão falar Tu vai à conquista só chegas se tentares Quero subir o degrau sem pensar nos andares Focado por onde eu vou não quer voltar para os andames Manter aquilo que eu sou sem ligar para os olhares Com a força que me diz cá dentro boy tu não pares Eu já vi o céu aqui perto sempre o vi encoberto Mas o rap é o meu teto no cap Tô no rec, bateu o recorde Vossa ajuda aqui eu não me recordo Então eu tô fechado até que saia ao que eu concordo Me conforte, só eu sei o quão forte sou Eu tô e sem medo do caminho para onde eu vou Eu tô a juntar as malas, tô pronto para dar o gol Eu tô a juntar equipa junto dos meus brothers Então, ah, eu tô a dar o gol à procura de uma nova vida Tô farto desta onde é que fica a saída Eu quero encontrar a minha paz, a minha sina Então, ah, eu vou gritar até lá chegar Até ser um gás caro, um gás raro Eu tô a dar cagás, tipo que isso é Dakar Mas mantenho aquilo que eu sou, já Já desde o tempo do ciclo que eu venho a fechar o circo Mudava o próprio ciclo, saber onde é que o circo Eles sabem como é que eu bolo Não trinco o beat eu engolo De fake estropas tu fulo Sempre boli lá no fundo Mas com quem contas no fundo? Ninguém quer saber de fundo Na estrada todo pé a fundo Sem medo sundo e afundo Tô só a criar o meu mundo Então deixa-me estar no meu mudo Aqui não falta altitude Só quer sentir altitude Só quer estar bem E tu e love sai do meu peito Se não errasse nessa vida Põe, eu era perfeito Como a minha mãe me criou Se não faltou, se der um jeito Não tô a fingir para o show Como alguns brosco Aqui vejo, então cuidado Segue o teu caminho e cria prioridade Esse preconceito ainda varia por idades Luto pela alegria da família e dos rapazes Então, ah Eu tô a dar o gol À procura de uma nova vida Tô farto desta onda que fica a saída Eu quero encontrar a minha paz A minha sina, então Ah Eu vou gritar Até lá chegar Até ser um gás Car um gás Raro eu tô a dar Cagás Tipo que isso é Dakar Mas mantenha aquilo que eu sou Tchau! 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 Tchau, tchau.